Marinho Chagas-Lomira vai dançar o baseiro lateral, vai sobre este, a dança passou por um zagueiro, deu de presença o outro, passou por Chimanovic, mas entregou na frente, atingiu o que viste, a dança para o Briga Polônia, o Guadalhinha marcava na posição de impedimento, este lá para o tirão para o gol, é gol! O Guadalhinha marcava a posição de impedimento, depois que ele corte de novo do legal, o Guadalhinha, pela direita, vai colocar o Guadalhinha, que saia muito bem para a cobertura, mas o canto ficava solto, na velocidade, Lato correu, bateu ao freno, e colocou no cantinho, marcando o primeiro gol para a equipe da Polônia, Lato vira o zero do placar de estado.